Agora a gente está chegando aqui, gente, que coisa mais linda aqui no Pantheon. Então, olha que lindo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Elisete Borges. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, já assistiu outros vídeos meus, seja bem-vindo de volta. E hoje eu estou aqui em Paris, na França. Eu vou mostrar o Pantheon, que é esse prédio que está aqui atrás de mim. Bora lá para o vídeo? O pêndulo de Foucault é uma das principais atrações do Pantheon, mas sobre isso eu falo daqui um pouquinho. Eu vou começar para vocês mostrando a pontinha da Torre Eiffel. A gente não foi lá ainda, ainda não, eu só vou lá amanhã. Lá está a Torre Eiffel. E aqui está o Pantheon. Estamos diante de um dos monumentos mais visitados de Paris, o Pantheon. Esse nome vem do grego e significa todos os deuses. O Pantheon carrega em sua fachada um letreiro que diz Aos grandes homens a pátria é grata. Para chegar aqui é muito fácil. Você pode vir andando ou, se preferir, pode também vir de transporte público, que para aqui bem pertinho. O Pantheon de Paris é um monumento em estilo neoclássico e está situado no Monte Santa Genoveva, que é a Padroeira de Paris. Está aberto todos os dias da semana, das 10 às 18 horas, exceto dia 1º de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro. O ingresso custa a partir de 11,50 euros. Existe um grupo de pessoas que não pagam o ingresso. Por exemplo, quem tem menos de 18 anos, se estiver acompanhado com grupos escolares ou com a família. De 18 a 25 anos, se for nativo da União Europeia ou não europeus, mas que residam no território francês. Pessoas deficientes também, desde que venham com acompanhantes. Quem tem o vale cultura também não paga. E candidatos a emprego também não, desde que comprovem. Legenda Adriana Zanotto A torre de novo e o panteão fica próximo a outros pontos turísticos também, como o Arco do Triunfo e muito, muito perto mesmo do Jardim de Luxemburgo, que é belíssimo. O panteão de Paris foi o primeiro monumento de importância na capital francesa. Ele é mais antigo até mesmo que a torre Eiffel. A pedido do rei Luís XV, foi construído entre 1764 a 1790. Sua fachada principal foi inspirada no histórico panteão romano, com gigantescas colunas baseadas na arquitetura da Ordem Coríntia. Esse famoso monumento, além disso, é um monumento que é um monumento que é um monumento que é um monumento que é um monumento. Além de templo, ele também é um monumento que 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 é um monumento O marido dela também, o Pierre Corrie, foi um dos fundadores da física moderna e trabalhou com ela também nos estudos sobre a radioatividade. E também estão ali os famosos escritores franceses Alexandre Dumas e Vitor Hugo. E muitos outros autores são mais de 70 celebridades que têm seus restos mortais guardados dentro do Panteão de Paris. A cúpula tem 83 metros de altura e se você comprar um bilhete para entrar no Panteão, você tem acesso ao terraço que lá de cima pode ter uma vista maravilhosa da cidade, tem uma vista de 360 graus. Por dentro a cúpula é ainda mais linda. Olhem ela aqui de um outro ângulo, ela é muito grande. E essa é a igreja que guarda os restos mortais de Santa Genoveva, que como já falei, é a padroeira do Paris. E a igreja fica praticamente atrás do Panteão. Além da cripta com várias sepulturas de nomes importantes, como já falei antes, dentro do Panteão podemos ver uma série de pinturas sobre a vida de Santa Genoveva, assim como painéis que contam sobre o início do cristianismo e da monarquia francesa. O ponto alto além da cripta é o famoso pêndulo de Foucault, que demonstra a rotação da terra, que tem esse nome em homenagem ao físico francês Jean Bernard de Léon Foucault. O pêndulo é uma experiência concebida para demonstrar a rotação da terra em relação ao seu próprio eixo. E a primeira demonstração foi em 1851, quando um pêndulo de 30 quilos foi fixado ao teto do Panteão por um fio rígido de 63 metros de comprimento. Ele é tão eficaz que é capaz de revelar a rotação da terra sem precisar ir até o espaço sideral, o que veio ocorrer cerca de um século depois da primeira demonstração do pêndulo. Viram só quanta história em um só lugar? Se você estiver por Paris, não pode deixar de visitar o Panteão. Vale muito a pena! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e recomendar esse canal para outras pessoas, para que outras pessoas também possam assistir. E é isso aí! Até o próximo vídeo! E vira fazendo... Agora!